Se você chegou até esse vídeo, eu tenho uma péssima notícia pra te dar. Esse é um caminho sem volta. Se você tá pesquisando sobre cadeiras, não tem resposta pronta. Mas também é um caminho sem volta, porque pelo menos você tá pesquisando pra algo que vai ser importante pra sua saúde. Sim, olha que papo super bacana. Vamos falar sobre a sua saúde. Mas você só veio procurar sobre cadeiras. Você só queria uma cadeira, de repente, baratinha, alguma que resolvesse o seu problema. E descobrir, será que vale a pena investir numa cadeira gamer ou é melhor ir numa cadeira de escritório? Ou eu devo ficar com a minha cadeira de boteco mesmo? É o que a gente vai responder nesse vídeo. É o que a gente vai responder nesse vídeo. Ok, não é de hoje que uma cadeira é importante pra gente que trabalha ou que joga no PC. Pra quem precisa ficar várias horas sentado. Acho que isso já diz tudo. Você vai passar várias horas sentado. Então é claro que a cadeira sempre foi importante. Mas nos últimos tempos tem se tornado ainda mais importante por conta de um fator muito importante. O malware humano. Não, ele não faz as pessoas ficarem mais tempo sentado. Mas as pessoas passaram a trabalhar em casa. E aí começaram a pensar. Essa cadeira de boteco, essa cadeira de cozinha ou essa cadeira que eu tenho aqui não é realmente muito confortável. E é muito fácil a gente entender. Afinal, quando você está no escritório, normalmente você tem uma cadeira pra trabalhar. Sendo ela boa ou não, você já está acostumado com ela. E talvez a tua coluna também já esteja torta no sentido da cadeira. Mas quando você vem pra casa, normalmente você tem uma cadeira pra passar menos tempo sentado. Afinal, você está trabalhando. Enquanto chega em casa, você vai, sei lá, jogar um pouco, trabalhar um pouco na frente do PC. E realmente não dá tempo de perceber se aquela cadeira é muito boa ou muito ruim. Mas quando você passa muitas horas, mais de oito horas na frente do PC sentado naquela cadeira, começa a fazer um pouco de diferença. Novas dores começam a surgir. E você descobre que talvez aquela cadeira que você comprou baratinha, ou que você usa da cozinha, ou uma cadeirinha de boteco, não seja tão confortável assim. E aí você decide, tá bom, eu vou comprar uma bendita de uma cadeira melhor. Mas como decidir qual é uma cadeira melhor? Primeiro, se você está pensando em trocar de cadeira, é porque provavelmente a sua cadeira é muito ruim. Ou porque já surgiram algumas dores indesejadas. E eu tenho más notícias pra você. Porque se já apareceram dores, é sinal de que alguma coisa está errada no seu setup. Eu não estou falando do seu PC, do seu monitor, do seu teclado, mas talvez o seu teclado e mouse. Mas eu estou falando do seu setup como um todo, a sua cadeira e talvez até a sua mesa. É claro que a cadeira é importante. É um dos mais importantes, mas até mesmo o teclado é importante, como você utiliza. Existe uma posição correta pra você utilizar. E que vai afetar a sua saúde. Dependendo de como você utiliza, você pode adquirir uma maravilhosa LERA. Lesão por esforço repetitivo. Você pode ficar numa posição e isso vai desgastando. E eu já tive em alguns lugares, como no pulso, como no ombro. E eu vou dizer pra vocês, não é nem um pouco gostoso. E quando isso aparece, é sinal de que você já fez muita coisa errada. Não é que você começou. Isso aparece, como o próprio nome já diz, por um esforço repetitivo. Então você já está sentando ou trabalhando numa posição muito errada há muito tempo. Mas claro, eu não vou aqui mentir pra ninguém. Todo mundo senta meio torto na cadeira. Por mais que você seja um cara muito centrado e regrado, uma hora você vai estar jogadão na cadeira ou jogado de lado. Enfim, em algum momento você vai acabar cedendo pro cansaço e se jogando na sua cadeira. E até pra isso existem algumas funções importantes. Mas primeiro de tudo, certifique-se de que você está utilizando da forma correta o seu setup. Ou seja, que você tenha uma posição correta pra sentar. E se você não tem, aí sim pode começar a procura da sua cadeira. Essa é uma das primeiras coisas que você deve descobrir. Afinal, a ergonomia é uma das coisas mais importantes. E a cadeira parte fundamental nisso. Afinal, ela vai ajudar você a encontrar essa posição correta, ideal e mais confortável. Às vezes não muito confortável se a sua coluna já for meio torta. Pra você poder sentar e trabalhar corretamente. Mas vamos lá. O que eu vou escolher? Uma cadeira gamer ou uma cadeira de escritório? Se eu jogo, eu preciso necessariamente de uma cadeira gamer? E se eu vou só trabalhar e eu preciso de uma cadeira de escritório? A resposta é não. Pra nenhuma das duas você precisa de uma cadeira específica. A cadeira não é gamer. Você é gamer. A cadeira não é pra escritório. A cadeira é uma cadeira pra você sentar. Ela pode sim se adequar melhor ao escritório. Assim como a cadeira de cozinha pode ser utilizada na praia, na sala, na varanda e no churrasco. Onde ela provavelmente vai ser bastante usada. Mas ela é projetada pra aquilo. Mas a cadeira gamer e a cadeira de escritório, na verdade, compartilham muitas características. Exceto o fato de que eu nunca vi uma cadeira pra escritório RGB. Mas fica aí a dica pros fabricantes. Porém, é claro que as cadeiras gamer fazem um apelo visual maior. Elas tem esse design super bacana que lembra um banco de um carro de corrida. Esses bancos conchas super legais. E sim, isso é muito pra um apelo visual. E a gente viu essas cadeiras se tornarem mais populares nas competições. De uns anos pra cá, elas começaram a surgir e inundar o mercado. E ficaram bem famosas nas competições. Com games como LoL, CS, Rainbow Six. Enfim, todo mundo utilizando essas cadeiras. E aí os gamers acabaram seguindo a deixa e falaram. Bom, se o cara profissional usa, eu preciso de uma também. E algumas partes delas são realmente só visuais, como o próprio RGB. Claro que pode ajudar pra dar mais FPS no seu setup e se juntar a isso. Mas muitas são apelos visuais. Mas muitas características são compartilhadas entre a cadeira gamer e a cadeira de escritório. Uma delas são os ajustes. Esse é um dos pontos mais importantes que você deve procurar numa cadeira quando você tá tentando resolver a questão de ergonomia e conforto da sua cadeira. É claro que ela ser reclinável ajuda bastante. Ela ter o ajuste nos braços, tanto de altura quanto de profundidade. Ou mesmo os ângulos de abertura ajudam bastante pra você se adequar. Afinal, cada usuário é um usuário. Se você tá procurando uma cadeira, seja ela gamer ou de escritório, é bem importante que você encontre uma cadeira com ajustes pra melhorar a sua ergonomia. Eu disse pra você no começo que a sua mesa também é um fator importante. Mas você não pode ajustar a sua mesa. Quer dizer, até dá pra colocar uns tijolos baianos embaixo, mas é bem mais fácil ajustar a cadeira. E ajustando a cadeira você pode se adequar. Com esses ajustes, com o ajuste de inclinação, de altura, com o ajuste da lombar, com o ajuste dos braços, você consegue chegar numa posição mais ideal. E isso você encontra tanto nas cadeiras de escritório quanto nas cadeiras gamer. E é aí que começam as semelhanças entre os projetos. Por quê? Assim como as cadeiras de escritório, as cadeiras gamers também têm diversas faixas de preço. E dependendo de quanto você paga, é o quanto você recebe pelo produto. Então não adianta achar que uma cadeira gamer muito barata vai ser muito pior do que uma cadeira de escritório no mesmo preço. Normalmente não é isso que acontece. É claro que existe o apelo visual que acaba encarecendo as cadeiras gamer. Esse é o grande problema. E acabou criando uma má fama, na verdade, bem merecida para as cadeiras gamer. Porque acaba se cobrando muito pelo visual. E isso aconteceu principalmente com a explosão das cadeiras gamer, quando surgiram um monte de modelos que eram a mesma cadeira com um logotipo diferente. E nessa ânsia de vender, as fabricantes acabaram se preocupando pouco em trazer algumas inovações. Enquanto que do lado das cadeiras de escritório, que já estão aí desde muito e muito e muito tempo, existe um trabalho mais voltado para a ergonomia, que é um fator hiper importante no ambiente de trabalho. Na verdade, se trata de segurança do trabalho com a NR18, que é quem trata dessas condições de trabalho do ambiente e, principalmente, da ergonomia. Então, além de existir uma preocupação, existe também uma certa cobrança por conta da segurança no trabalho, por conta da saúde no trabalho do funcionário. Afinal, você passa várias horas lá sentado e, se de repente, você tiver um problema na coluna, não é problema seu, é problema também da empresa. Mas quando você está em casa, se você sentar numa cadeira ruim, sentar todo torto, sentar errado, é problema seu. Só seu. E vai custar bastante dinheiro para resolver esse problema, se é que ele tem solução. Então, as cadeiras de escritório estão aí há mais tempo, não foram inventadas por nenhum boom do escritório, ou talvez tenha sido lá atrás do escritório, e, claro, foram desenvolvidas ao longo dos anos e ganharam versões. Mas não se iluda, se imaginar que uma cadeira gamer é melhor ou pior do que uma cadeira de escritório, por esses motivos, está errado. Porque, como eu disse para vocês, tem cadeiras gamer e cadeiras de escritório, mas ambas têm faixas de preço diferentes. As cadeiras gamer de entrada, normalmente, não têm uma regulagem de altura com curso muito grande, e os braços podem ser fixos, o que significa que você não vai conseguir ajustar a altura. Algumas delas nem acompanham as almofadas para a lombar e mesmo as no pescoço. O mesmo acontece com cadeiras de escritório. Você vai comprar uma cadeira de escritório barata, ela normalmente não tem, ela pode ter um ajuste fixo nos braços, o curso pode não ser muito grande, e ela também não vai ter ajustes na lombar e muito menos apoio para a cabeça. Então perceba, apesar de existir um preço premium cobrado pelas cadeiras gamer, elas compartilham esses probleminhas chamado custo-benefício. Então, na hora de comprar, você precisa escolher as características que se enquadram para você, não se ela é gamer ou se ela é de escritório. Mas, dos dois lados, você tem excelentes opções. É claro que o seu bolso vai ser o patrão da história, então, se você não tem muito dinheiro, você vai buscar a melhor opção, seja ela gamer ou de escritório. Mas o principal é, procure ajustes. Quando a gente está falando de uma cadeira, o principal é o conforto e a ergonomia. Todo o restante vem depois. Primeiro, precisa existir essas duas coisas, para depois a gente buscar a beleza, para depois a gente buscar a durabilidade. Nossa, mas a durabilidade, se ela for uma cadeira que atende, mas não dura muito, é melhor do que uma que dura muito, mas não te atende. Ou seja, vai ferrar suas costas, mas pelo menos vai ferrar suas costas por muitos e muitos anos, não é verdade? E existem outros fatores que são específicos para cada um. Por isso que não existe uma resposta pronta. Qual a melhor cadeira para escritório? Aquela que se adeque a todo mundo. E claro que isso não vai custar barato. A faixa de preço ideal é quanto você está disposto a investir pela sua saúde e pelo seu conforto. Mas é claro que eu não posso responder essa pergunta sozinho. Vocês devem procurar sempre os especialistas. Eu não sou especialista em cadeiras, mas eu já testei várias cadeiras de escritório e cadeiras gamer. Bom, e de todas as cadeiras gamers que eu tive até hoje, nenhuma delas me atendeu 100%. Todas elas tinham um pequeno defeito. A última cadeira que eu utilizei foi uma cadeira da Gândias que conseguia me atender em 80%. Ela era uma cadeira que conseguia me deixar numa posição reta, deixar numa posição ideal para trabalhar. Ela tinha um bom ajuste, um bom curso de altura, porém ela era um pouco alta, ou seja, o curso dela era alto, né? Ele subia bastante, mas ele não descia muito. E aí eu não conseguia ficar com os pés na posição correta. E aí eu precisava do quê? De um apoio de pés. Se você não consegue encostar o pé no chão, você precisa de um apoio de pés. Aliás, eu recomendo que você dê uma olhada nos vídeos relacionados à ergonomia. Tem esse vídeo aqui que eu vou recomendar, que o editor não tem nem ideia de qual vídeo é, mas eu estou mandando para ele. Para vocês darem uma olhada na questão de ergonomia aí, para melhorar um pouquinho aí a qualidade de vida durante o seu dia a dia de trabalho ou de jogos. Mas enfim, todas as cadeiras que eu testei e trouxe, inclusive o feedback para vocês, nenhuma me atendeu 100%. Nessa cadeira mesmo eu tive problemas de qualidade com ela. Era uma cadeira que até me atendia, a ergonomia era legal, mas por outro lado ela sofria de alguns problemas de qualidade. Muitos barulhos e jogos. Não o tipo de jogos que você gostaria, os jogos eletrônicos. Não, eu estou falando de jogo mesmo. A cadeira era toda frouxa, fazia muito barulho, a montagem não foi nem de longe tranquila, eu tive que fazer alguns ajustes finos. Perdi a minha marreta! E as cadeiras anteriores não foram muito melhores, elas também tinham esse problema de qualidade e o material que elas foram construídos não era bom. Ele se desgastava com o passar do tempo, como foi com a última cadeira que eu estava utilizando aqui. A espuma cedia rapidamente, coisa de menos de um ano a espuma já tinha cedido, principalmente na lombar, que é onde você acaba apoiando mais e forçando a deixar sua coluna numa posição correta, você ficar numa posição mais ergonômica. Essa cadeira é a última chance que eu dei para uma cadeira gamer. Essa é uma cadeira da Cooler Master, uma Caliber X1, ou uma Caliber X1, que é uma das melhores cadeiras que a Cooler Master tem no seu portfólio e uma das mais caras também. Ela custa todos esses reais que você está vendo aí, dependendo de quando você está vendo, pode custar muito mais. Mas essa foi minha última tentativa, porque ela traz características diferentes. Primeiro que a montagem dela foi super, super tranquila. Foi a montagem mais rápida que eu fiz uma cadeira, apesar de eu ter perdido uma ruela em algum lugar, então fica a dica se você está montando, cuida das arruelas da cadeira, porque elas podem se perder. Mas a montagem foi super tranquila, super rápida, os encaixes casavam perfeitamente. E eu fiquei bastante surpreso com a qualidade. Não só a qualidade do acabamento, mas a qualidade, por exemplo, dos rodízios. Para quem não sabe, no estúdio anterior, o assoalho era de madeira, e as cadeiras que eu tinha, tinham as rodas muito rígidas. E elas acabavam danificando o assoalho de madeira. Então fica uma dica importante para você. Se você tem assoalho de madeira, procure as cadeiras com as rodas mais macias. Tem algumas que são emborrachadas, as rodinhas, os rodízios da cadeira. Essa daqui, ela está no meio termo, apesar de ser plástico, é um plástico mais macio e de um tamanho maior. Ele acaba distribuindo mais o peso. Não sei se seria indicado, de repente, para o nosso alho de madeira, mas pelo menos para tapetes que marcam, ela não deixa tanta marca, porque ela espalha, ela acaba distribuindo melhor o peso. Fora isso, a construção dos pés, a qualidade do material, e mais, a qualidade do tecido. Você pode mexer na cadeira, ela tem um mínimo jogo. Todas essas cadeiras têm um joguinho, afinal, elas têm partes móveis. Mas não é como se eu estivesse mexendo para todo lado, e a cadeira fazendo barulho. Principalmente para a gente que trabalha com criação de conteúdo, ou para você que, de repente, está participando de uma reunião, imagina você levantando e a cadeira... Estourando. Pô, não é uma coisa muito agradável, né? Existem alguns pontos que são realmente muito bons. O ajuste de lombar também é muito bom, tem um curso bacana, e não precisa daqueles elásticos que ficam saindo para lá e para cá, ela fica meio que embutida. E o apoio de cabeça aqui, inclusive, você consegue colocar nos ombros aqui, e deixar numa posição bem confortável, e tem um bom ajuste de altura. Fora isso, é claro que ela tem um visual super bacana, acho que foi a cadeira mais bonita que eu já tive até hoje. É bem discreta, tem outras opções nem tão discretas assim. Mas o principal de tudo, na verdade, é o tecido, a qualidade do tecido. Além de ser um tecido de boa qualidade, ele é um tecido poroso, ou seja, você não vai ficar transpirando. E acredita, eu transpiro bastante, a gente trabalha com iluminação, e isso esquenta muito o ambiente, mesmo com ar-condicionado. Por ela não ser de curvinha, ela não ser de um tecido que esquenta tanto, ela ter essa possibilidade de respirar o tecido, a gente consegue utilizar sem ficar com as costas lavadas de suor. Eu deixei essa experiência para vocês, porque são coisas que eu não encontrei em outras cadeiras. A cadeira da Gandias até tinha um tecido que era mais poroso, porém não era em toda a cadeira, e em alguns lugares ela já estava começando a degradar. Tem algumas cadeiras de curvinho que o curvinho é pintado, e aí ele começa a descascar, ressecar, e aí começa a perder a tinta, e aí você fica com flocos coloridos por toda a casa. Esses são alguns dos problemas de cadeiras gamer, mas não são só elas que têm problemas, as cadeiras de escritório também têm. E esse problema do jogo na cadeira, de ter toda essa barulheira, também acontecia com várias cadeiras, aliás, com todas as cadeiras de escritório que eu tive. Além disso, tem o problema da construção. Apesar delas serem bonitas e parecerem muito bacanas, eu peguei algumas que não tinham ajuste, por exemplo, nos braços, o que tornava bem difícil você conseguir ajustar para uma posição ideal. Inclusive, foi numa dessas cadeiras que eu adquiri meu maravilhoso LER, a lesão por esforço repetitivo, nesse braço, que eu utilizo o mouse, justamente porque ela não tinha ajuste, e minha mesa não conseguia ficar numa posição ideal. Elas também sofrem desse problema, às vezes o curvinho é de baixa qualidade, ele começa a ressecar, e a espuma cede rapidamente. Não tem modelos específicos, porque eu usei modelos genéricos, também utilizei o modelo mesh, aquele modelo que é todo furadinho, que você fala, putz, isso deve ser super confortável, putz, isso deve ser muito legal, porque é refrescante, né? Passa o ar por ali, você vai transpirar menos, o que é verdade, é um tecido que deixa você transpirar menos, porém, quando ele está no encosto, ele tem, normalmente, só uns elásticos para segurar na posição. O elástico vai ceder rapidamente, e você vai ficar naquela posição de C na cadeira, quando você senta, e a sua coluna praticamente afunda para trás, porque é uma tendência, a gente vai descendo, escorregando na cadeira, e acaba prejudicando a sua coluna. Além disso, a qualidade da espuma era péssima, a durabilidade não é muito grande, não tinham muitos ajustes, além da quantidade absurda de ruído. Então, de todas as cadeiras que eu usei, eu cheguei a utilizar uma cadeira para escritório, que era uma cadeira totalmente ergonômica, que tinha todos os ajustes necessários de lombar, nas costas, do encosto de cabeça, dos apoios de braço, de altura, de inclinação, e que seguiam as normas da NR18. Então, você conseguia fazer todos os ajustes para trabalhar corretamente. Eu trabalhei pouco tempo com essa cadeira, é uma cadeira muito boa e muito cara. É a única cadeira que conseguiu me atender, fora essa cadeira, por enquanto, e era uma cadeira de mais de 2.500 reais. Então, se engana quem acha que as cadeiras de escritório são baratas. Tem cadeiras de escritório baratas, que não são boas, e cadeiras gamers, que são baratas e caras, e que não são boas, e de escritório também. Então, não tem muita regra para isso. Na verdade, você precisa escolher. A melhor forma de escolher uma cadeira é ir testar. Eu sei que você vai falar, mas como que eu vou testar uma cadeira, se eu vou comprar ela online? Vai na loja mais próxima da sua casa, e testa a cadeira, e tenta encontrar um modelo online, ou pelo menos com características parecidas. Porque comprar uma cadeira sem testar, é tipo comprar um colchão, sem nunca ter deitado nele. Depois você vai ter que ficar vários anos com esse colchão, e ele pode prejudicar a sua coluna. Não é só a minha opinião que importa. Eu perguntei para vocês, o que vocês acham que é importante, na hora de comprar uma cadeira, se vocês preferem uma cadeira gamer, se vocês preferem uma cadeira com mais beleza, com mais preço, ou com menos preço, no caso. Ou se vocês preferem cadeiras com mais ergonomia, o que vocês prezam na hora de comprar as cadeiras? Eu vou ler algumas opiniões para vocês. Eu fiz enquete em todas as redes sociais, e está aqui algumas das respostas. O Felipe Nunes falou, sei lá, nunca comprei uma cadeira, os móveis da minha casa são os mesmos há 50 anos, então eu acho que durabilidade é mais importante. Ele tem um ponto. O Niab, o Niab mandou aqui, preço, qualidade e durabilidade. São coisas importantes, mas eu não sei se é essa exatamente a ordem que eu diria que é a mais importante. O Jonatas Maia mandou, preço, ergonomia e durabilidade. Acabei indo na Flexform, e desconsiderando as gamers de baixo custo, até mil reais. Eu concordo com ele, as cadeiras gamers até mil reais, mas dificilmente você vai encontrar uma com boa ergonomia. Se você não passa tanto tempo na frente do PC, você até vai encontrar algumas cadeiras que podem te atender, mas eu diria que o mesmo vale para as cadeiras de escritório. Ah, mas tem cadeiras de escritório de até 800 reais que são muito boas. São muito boas, mas também depende do tempo que você vai passar na frente do PC, e se vai atender a maior parte do público, ou seja, se vai ter todas as características necessárias. E a questão da durabilidade, normalmente quando é muito barato, costuma não durar muito. O Everton Fonseca falou, com certeza ergonomia, uma vez que comprei uma cadeira gamer, que acabou com minha coluna em uma semana. Muito boa essa cadeira. Ainda bem que consegui vender, me livrar, coitado do próximo dono, e comprar uma cadeira Office Presidente com tela mesh que não deixa suar. Melhor troca da vida. Novamente, eu concordo, eu acho que as cadeiras mesh são boas nesse sentido, mas depende muito da construção. Se ela não tiver um apoio para a sua coluna, ou um apoio para a lombar, eu realmente não recomendo. Eu tenho algumas cadeiras que são ergonômicas, que tenham apoio na lombar, essas sim, eu recomendo. Inclusive, que tenha ajuste na lombar, porque você não é da mesma altura que todo mundo. O Paulo Souza mandou, sempre tento evitar produtos da linha gamer, me faz economizar um trocado legal. Mais uma vez, entrando naquilo que eu falei, infelizmente, as cadeiras levaram uma fama, e acabam vendendo a marca junto com a cadeira. Então, as gamers, normalmente, custam um pouco mais caro por isso, ou muito mais caro, dependendo da cadeira. Leandro Fernandes falou, falta a cadeira edição Lenobrega Edition. Não entendi a piada. Felipe Braga mandou, cara, para ser sincero, eu comprei a mais barata, que apresentava uma ergonomia ok, 800 conto. E, para eu que usava uma cadeira de jantar, é outra vida, irmão. Claro, também tem a questão, se a sua régua é muito baixa, qualquer coisa vai ser muito melhor do que uma cadeira de jantar. E, novamente, entra a questão do orçamento. Não adianta eu chegar e falar para você, compra uma cadeira de 3 mil reais, que vai ser muito boa, e provavelmente vai mesmo, se o seu orçamento é só 800 reais. Tenta levar em consideração as características que eu falei. Bastante ajustes, de preferência, boa qualidade, e até um pós-venda, considere a marca. Algumas marcas que vendem do outro lado do continente, não trazem um pós-venda muito bom aqui. Búcio Sam falou, Não ligo de pagar caro numa cadeira, se ela deixar minha coluna turbinada. Trabalho no PC, e tenho que ficar sentado o dia todo. Uma boa cadeira, é um equipamento básico, para exercer a profissão. Com certeza, para quem trabalha, o tempo todo é uma ferramenta de trabalho, e mais do que isso, depois, a economia que você fez na cadeira, pode não se pagar, na hora de ir para o médico. Valder Bolado mandou aqui, Tem que ser ergonômica, com ajustes de altura, e a espuma do assento, deve ser de qualidade. Esse é um ponto importante, coisa que você não vai conseguir ver, na internet, você pode até ver, a densidade da espuma do assento, mas é a primeira coisa, que vai ceder, todo o seu peso, vai estar nela. E tem muito a ver também, com o peso, que a cadeira aguenta. Se ela fala, que ela aguenta até 80 quilos, você pesa 100, não é que a cadeira, não vai aguentar estruturalmente, ou talvez ela não vá mesmo. Mas também tem a questão da espuma, a densidade da espuma, só foi pensado, para aquele peso, que ela apresenta, nas características. O PXZ, Vou comprar um negócio, caro e ser ruim? Melhor comprar uma barata e boa, até porque cadeira errada, mexe com a saúde. Talvez ele esteja se referindo, a cadeira gamer, ou a cadeira de escritório. E claro, não vale a pena, você pagar numa cadeira gamer, só porque é gamer, pagar mais caro, se ela não tem todos os requisitos, para atender. Sendo que você poderia pagar barato, numa cadeira de escritório. Mas lembra do que eu falei, cadeira de escritório barata, também pode ser ruim. Muito provavelmente é também. Vitor Mods, preço? Depende se tiver, ou regulamento de braços? Eu não entendo da parte de regulamento de braços, mas a parte de regulagem de braços, com certeza. É bem importante. O Dog Wolves mandou kkkkkkkkkkkk. Fiz a minha com banco de palho. Esse é um ponto bem interessante, na verdade, tem várias pessoas que fazem cadeiras com banco de carro. Bom, o banco de carro não é exatamente ergonômico. Alguns até são, tem alguns com ajuste de lombar, inclusive o ajuste do assento. Custa um pouco mais caro, a verdade. Mas o grande problema é ter os ajustes, você tem que fazer uma cadeira com o banco que tem os ajustes. E eu não sou especificamente habilitado para falar se essa é uma boa cadeira ergonomicamente. Talvez a gente tenha um especialista respondendo, ou talvez não. Mas se fosse para chutar, eu penso que o banco de carro, ele é projetado para uma outra situação. Não acho que seja impossível adaptar, mas tem que ser uma adaptação bem feita, no mínimo. Mas, novamente, não sou especialista na área. Clayton Alves, conforto, poxa? Não adianta ter nenhuma das opções acima citadas se não tiver conforto. Eu esqueci de começar gritando, porque ele mandou gritando. Ok, eu acho que eu concordo, tem que ter conforto, mas será que essa é a primeira opção? Ser primeiro confortável para depois ser ergonômica, ser durável e ser bonita? O Kajirin Sei mandou aqui, RGB. Se não tiver RGB, eu nem quero. Não posso discordar, nem concordar. Pelo Instagram, o Lucas mandou aqui, putz, eu fui pela beleza e me ferrei. Pois é, tem umas cadeiras que você olha na internet e fala, nossa, mas que cadeira bacana, como pode ser ruim essa cadeira? Ainda que você esteja considerando outros fatores, não, mas ela tem isso, tem aquilo, mas você vai porque ela é bonita. E bom, você não vai olhar para a sua cadeira quando você estiver sentado. Então, acho que não é o primeiro fator a se considerar. O Arsenis mandou aqui, eu não sei comprar cadeira, kkkk. Esse pode ser o vídeo certo para você. Se você não está assistindo agora, alguém mande para ele, por favor. O Moisés Maciel mandou aqui, conforto em primeiro lugar. Eu acho que eu discordo, eu acho que o conforto é importante, mas ele não é exatamente a primeira coisa que você deve considerar. Eu consideraria a primeira ergonomia, ou seja, os ajustes, se a cadeira vai conseguir te atender para a sua altura, para o seu peso e para a posição que você precisa ajustar para a sua mesa. Caio Henrique mandou aqui, ergonomia, por isso nunca mais compro cadeira gamer. Concordo e discordo. Como eu disse, tem algumas cadeiras gamer que realmente não atendem a questão da ergonomia, mas você pode simplesmente ter comprado errado, porque tem algumas cadeiras gamer que conseguem oferecer isso. Algumas, nem todas são baratas, mas mesmo as mais baratas podem trazer todas as opções de ergonomia, talvez não combinando com conforto, durabilidade. Bem, Mishiba, ergonomia, tecido e construção. Tecido, como eu disse, é bem importante também. A construção é complicada, você vai precisar ver alguns reviews, alguma experiência de algum usuário, porque você balançar a cadeira e parecer que tem uma escola de samba atrás de você não é exatamente uma coisa muito agradável. Geek Store Bell, oficial, mandou aqui, preço e capacidade de peso. Capacidade de peso é bem importante, eu expliquei para vocês, não só pela questão da espuma, mas pela questão da estrutura te aguentar. E a gente normalmente não emagrece, então não seja muito positivo como você faz para comprar roupas, por exemplo. Ah, um dia eu vou voltar a usar, a cadeira não é bem assim. Beça Felipe, ergonomia que é ajustável. Que é ajustável? Não, não entendi, mas eu acho que é ergonomia que seja ajustável. As duas coisas acabam estando conectadas, para ela ter ergonomia ela precisa ser ajustável, a não ser que você mande fazer uma cadeira na medida só para você. Vai ser a cadeira do Felipe. Beça. J Borges S, preço versus qualidade dos materiais. É importante também, mas o preço vai ser o seu teto, e dentro daquele preço você vai ter que encontrar a melhor opção de custo-benefício. As pessoas falam, quero uma cadeira que seja custo-benefício. Para quê? Até quanto? Até mesmo para quem vai trabalhar, por exemplo, se você vai criar conteúdo, é mais importante que a cadeira seja bonita do que ela seja confortável. Eu sei que parece uma discrepância com tudo que eu falei até agora, mas infelizmente é assim que funciona. O Studio Up Studio mandou aqui, o comprimento do assento, pernas compridas e o peso suportado. É verdade, tem isso também, dependendo do seu tamanho, o assento pode fazer bastante diferença. A cadeira que eu tive, da Gandias, ela tinha um assento bem curto, então se você for mais pernudo, você ia ficar com boa parte das pernas para fora, até porque tem a parte da almofada na lombar que acaba te empurrando um pouco para fora da cadeira, você tem que considerar isso também. Marcos Vitor, Conforto, Tecido, Acabamento, Ergonomia. Ergonomia ficou por útil, eu não sei se é por ordem de fatores, mas todos são importantes. Gabriel FX mandou preço e conforto, custo, benefício, ou seja, se o valor de outra cadeira for muito maior e o conforto só relativamente maior, melhor a primeira opção. É, você recebe pelo que você paga, eu entendi o que você quis dizer, mas conforto dependendo da situação pode ser também o primeiro fator, eu me corrijo. Robson do passado, eu não sabia o que falava. De repente, se você não vai passar tantas horas, você quer, sei lá, jogar com controle, reclinado, se você vai, sei lá, assistir uma série, alguma coisa, o conforto pode até ser mais importante que a Ergonomia. Se você não passa várias horas na frente do PC ou na frente do console, enfim, de repente o conforto pode ser sim mais importante. Robson fala umas coisas, esse Robson do passado é... Só vacilo. O Edu de Tag, Tecido e Ergonomia, não adianta ela ajustar bem e se esquenta igual capeta. Concordo, o capeta talvez não seja, mas sim, também é um dos fatores, mas como eu disse, não dá para ter tudo dentro de uma faixa de preço reduzida, pelo menos. Se você vai pagar muito dinheiro, talvez você tenha todos esses fatores. O Lucas Augusto, aguentar 150 quilos, não ser de concha ou assento, pega as coxas, sou gordo. Ter regulagem no apoio de braço, preço e durabilidade. Sim, é bastante importante essa questão do assento, muita gente acaba não prestando atenção nesse detalhe. Tem algumas cadeiras, como eu falei para vocês, que imitam muito os bancos Recaro, os famosos bancos Recaro, ou aquela outra marca que não é o Recaro mais barato, que são as cadeiras para carros de corrida, e elas têm aquela concha, um formato que ela acaba abraçando. As cadeiras têm isso também no assento em algumas, o que significa que a sua perna vai ficar travada naquela posição, e dependendo da espessura de quão suculenta é a sua perna, ela pode, de repente, não caber ali. Então, esse é um fator bem importante. Eu já tive uma cadeira que você simplesmente não conseguia abrir as pernas ali, então, se por algum motivo você quiser, sei lá, dar uma relaxada, você vai ficar travado naquela posição com as pernas assim, e acho que vocês já entenderam que isso também traz alguns prejuízos aí, né? Então, a longo prazo, talvez. Clebson Queiroz, qualidade de estrutura, marca e preço. São bem importantes também, a marca e o preço dizem bastante coisa também, né? Não adianta ter uma marca boa e um preço muito alto, ou uma marca muito ruim e um preço muito baixo. O pós-venda é bem importante. É um tom prudente, uma cadeira presidente é a melhor que tem, cadeira gamer raramente tem uma confortável. É verdade, eu peguei poucas cadeiras gamers que eram confortáveis. Às vezes, quando elas eram confortáveis, elas não eram muito duráveis ou não eram muito ergonômicas, né? Então, é difícil encontrar esse equilíbrio. A de presidente, ela é confortável normalmente, mas ela também não é muito ergonômica, pelo menos as que eu testei. Você vai encontrar, algumas cadeiras presentes são ergonômicas, até porque elas já trazem encosto de cabeça, são bem mais completonas, mas normalmente depende muito da faixa de preço. O DeWolf mandou, sem dúvida o preço, mas na minha opinião é algo individual a escolha, o valor de uma cadeira, porque vai da necessidade de cada um. Para quem fica horas e horas sentado jogando, com certeza vai prezar pelo conforto, consequentemente tendo que gastar mais grana. Agora, quem tem pouco tempo para jogar, não precisa investir mil reais em uma cadeira, a não ser que tenha dinheiro para gastar. Eu acho justo, eu acho justo a observação. Também se você não vai passar, como eu disse, se você não vai passar muito tempo na frente do PC, você pode gastar um pouco menos, né? Mas para pouco tempo, talvez a ergonomia seja até mais importante do que o conforto. É claro, como eu disse, se você vai passar mais tempo relaxando, vai jogar, vai estar com a cadeira deitada, reclinada, talvez o conforto seja mais importante. Mas se você vai jogar sentado nessa posição, mais reto, por assim dizer, na cadeira, talvez a ergonomia seja até mais importante do que o conforto. Diego Aragão, cadeiras gamers no estilo de carro de corrida são péssimas para a ergonomia. Pessoal cai no marketing. De escritório, são muito superiores até as mais baratas. Discordo completamente. Não completamente, quase completamente. Sim, o marketing é pesado nas cadeiras gamers. Como eu disse, as pessoas acabam assistindo as competições, vendo, uau, meu jogador favorito, meu streamer favorito acaba usando essa cadeira, então deve ser muito boa. Mas eles não veem que essas pessoas normalmente passam pouco tempo, no caso dos jogadores, às vezes só em competições e na casa dele talvez ele nem use a mesma cadeira. E os streamers, às vezes, eles acabam prezando pelo visual. Apesar de fazer várias horas de streaming, o que pode trazer um prejuízo lá na frente. E as cadeiras de escritório, não, não são todas melhores que as gamers. Como eu disse, não é só porque a cadeira de escritório que ela é sensacional. Existem algumas muito boas, às vezes até melhores do que as gamers. Na mesma faixa de preço, você pode encontrar melhores, mas não quer dizer que todas elas, não é uma regra. Cassius Alexander, preço e ergonomia. Comprei uma cadeira de 900 reais com todos os ajustes e tal, mas peca no quesito conforto do assento. Tem que colocar um travesseiro na bunda para não doer. Mas ele passar muito tempo sentado? Complicado, né? Você tem que colocar uma espuma. Como eu falei, a densidade da espuma é importante, principalmente se ela é suficiente para o seu peso. Vamos colocar aí, de repente, um excesso de gostosura. Então, compre uma cadeira que seja adequada, porque ceder a espuma é um grande problema e até mesmo para a estrutura aguentar. O Bruno falou, obviamente, a capacidade de carga. somente cadeira que precise de CNHE para cima para me tancar. É, só reforçando o que eu falei, é importante a cadeira. Você não precisa saber qual é a CNH que a carteira tem, só a capacidade de peso dela, tá? O Cristiano Ribeiro mandou aqui, em tempos de pandemia, capacidade de peso. Mais uma vez, reforçando a importância. Como eu disse, você tende sempre a aumentar a sua massa de gostosura, nunca diminuir. Giovanni, cadeira gamer só serve para estragar as costas. Muita gente falava isso e eu não levava fé até comprar uma. Com o dinheiro que tu gasta numa dessas, é melhor comprar aquelas de escritório. Dá para comprar duas até. A questão do preço, eu realmente concordo. Dependendo da cadeira, dá para você comprar uma cadeira de escritório muito melhor do que aquela cadeira gamer. Mas, como eu disse, depende muito da cadeira. Se você comprou uma cadeira gamer barata, é bem possível que você tenha ferrado as suas costas, assim como eu ferrei com cadeiras de escritório baratas. Danilo Fernandes de Camargo mandou, qualidade do material, capacidade de carga e ergonomia barra conforto. Fora isso, terça-feira! Foi o que ele mandou aqui. O Samuel Lopes. Para mim, que tenho 1,90m de altura, é o conforto. Samuel, o conforto vai estar ligado diretamente à ergonomia e à quantidade de ajustes necessários para chegar numa posição ideal para você sentar. Se você é muito alto, ela precisa ter um curso legal para você não ficar com as pernas todas tortas. E o assento também, além do encosto. Então, são pontos bem importantes. Normalmente, as cadeiras NR18 para escritório, elas têm um curso muito bom do encosto de cabeça. Então, para você, talvez a cadeira do escritório seja melhor, independente de se ela não tem RGB ou não. Vinícius Bigodeira mandou aqui, a altura do encosto porque eu tenho 1,80m, conforme eu disse anteriormente. O Cris, nessa ordem, custo-benefício, conforto, durabilidade e beleza. Beleza! O custo-benefício, ele meio que tem que englobar tudo isso, né? Não tem como você comprar na cadeira, tem que ser custo-benefício. Tá, mas aí você vai ter que considerar todos os outros fatores que são importantes para você. Tá certo, mas tá errado. O Arthur Benevenuto, o Benevenuto Coelho mandou aqui, cadeira completa na tela mesh, assento, costas e apoio para a cabeça, apoio para a lombar e apoio emborrachado com ajuste 3D para os braços e costas reclináveis, até quase deitado. Existem bons modelos desse tipo até 2 mil reais, no máximo estourando 3 mil reais, mais que isso só sendo rico. Depende de quanto tempo você passa na frente do PC, eu concordo, é um valor bem alto para investir em uma cadeira, mas não se iluda, uma cadeira boa você vai pagar em torno disso, entre 2 e 3 mil, seja ela gamer ou seja ela presidente de escritório ergonômica com assinatura de algum designer famoso. Então, sim, eu acho que é um valor razoável, eu sei que vocês vão falar mas eu não tenho 2, 3 mil reais. Eu entendo, mas eu tô dizendo um valor razoável para quem vai passar muitas horas e já investiu coisa de 10, 20 mil reais no PC gamer. Porque às vezes a gente acaba investindo numa coisa e esquece da outra, não adianta nada ter um PC super bacana e não poder mais sentar ou dormir ou respirar sem doer nada. Então, depende muito do investimento que você fez. Se você vai investir 2, 3 mil reais numa cadeira, imagino que você investiu muito num PC gamer ou que você tem esse dinheiro disponível. Mas sim, é possível comprar cadeiras mais baratas que atendam todas essas demandas. Já vi cadeiras na casa de 600 a 700 reais que tem todos os ajustes para a lombar, inclusive com ajuste de profundidade, já vi com os ajustes no braço. Inclusive, uma coisa importante, essa cadeira é emporrachada e ela também é macia nos apoios de braço porque você passa muito tempo apoiando o cotovelo aqui e isso acaba machucando, criando calo. Eu já criei calo aqui no cotovelo de ficar no apoio de braço que era rígido. Então, isso também é bem importante. E claro, os ajustes de lombar e tudo mais, isso também é bem legal ter porque é uma parte essencial para a ergonomia, senão você não consegue ajustar uma posição boa para você sentar na cadeira. O Victor, não Victor, fiquei confuso agora. Tecido e grau do pistão. Fico imaginando o pistão dando um grau, mas não é isso que ele quis dizer. Eu acho que ele quis dizer em relação ao curso do pistão e sim, isso é importante. Tem cadeiras que tem um curso bom, mas ela começa muito alta, ou seja, você tem que ver a altura mínima e a máxima do curso da cadeira. O Kleber mandou aqui, o mais importante é que não seja gamer. Como eu disse, eu entendo o preconceito e até compartilho um pouco do preconceito, mas eu fui obrigado a morder a língua e depois de sentar uma boa cadeira gamer, já tinha testado algumas, mas depois de ficar muito tempo numa cadeira gamer, eu posso dizer que o problema não é ser gamer. O problema é a cadeira não ser boa, seja ela gamer ou seja de escritório. Então obrigado a vocês aí que mandaram a opinião, vocês têm um pouco da opinião dos usuários também, considerando o que é importante, o que não é importante, um pouco da minha experiência e quem sabe daqui a um ano a gente volte com mais um vídeo com a opinião sobre essa cadeira, porque eu já testei algumas e todo ano a gente traz um vídeo falando para vocês sobre as cadeiras. Será que durou? Será que aquela cadeira foi boa? Eu vou trazer um vídeo sobre essa, essa é definitivamente a mais cara e por enquanto a melhor que eu testei e vou dizer, será que eu vou desistir totalmente de cadeira gamer? Será que o problema é ser cadeira gamer? Será que ano que vem eu vou mudar de opinião? Eu quero saber de vocês, deixa aí nos comentários o que vocês acham importante na hora de comprar uma cadeira, qual cadeira vocês escolheram e deixa aí algumas dicas para quem está comprando, algum modelo, alguma opção e se você é mais alto, mais baixo, mais pesado, mais leve, tem mais ou menos gostosura, o que foi importante para você na hora que a cadeira ajude as demais pessoas que mesmo vendo esse vídeo enorme não conseguiram decidir o que é importante na hora de comprar uma cadeira. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like, se você ainda não é inscrito no canal, inscreve-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima.